Noites com o sol Mas hoje eu sei não são miragens Noites com o sol Mas hoje eu sei não são miragens Noites com o sol Mas hoje eu sei não são miragens Noites com o sol 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 E veio trazer o sol E veio trazer o amor Pode abrir a janela Noites com o sol e negrina Deixar rolar projetinhos Deixar o sol Livre serás se eu te prender Constelações Então verás que não se perdem Que os olhos Deixar o sol Vamos fazer amor Vem me trazer um sol Vem me levar o abandono Meu coração não tem dor Vem me aquecer Pode abrir a janela Noites com o sol são mais belas Certas canções são eternas Deixar o sol Deixar o sol